E trabalha amanhã, cacete! Hoje é safarra! Vem! Olha aí! Vem cá, velho! Obrigado, Bruno e Barreto, toda a equipe. Vamos de 40 graus de amor? O senhor quer pedir alguma música? Todo mundo assim, ó. O cara vai ver lá, não vai puxar. O senhor quer pedir alguma música? Meu copo, seu meu copo é um copo. É, você vê? Você conhece, tipo, o samba do Ernesto? Rapaz, você faz o tigre? É... Boemia! Carnaval, carnaval, carnaval. Marchinha, qualquer marchinha. Qualquer coisinha, assim, só. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. Obrigado.